A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos em mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, a revista dos primários de 7 a 8 anos, a revista da CPAD. E, crianças, nós já estamos na última lição do trimestre, já se passaram três meses, como passou rapidinho, né? Esse tempo, então, pega aí a sua revista, quem tem a sua revista, aqui a Tia Dani, aqui de Osasco, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Setor 5. E pega a Bíblia Sagrada, para nós começarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade na história que esse trimestre nos trouxe, que foi a história de José do Egito, nós vemos que José, ele foi fiel. E por ele ser fiel, ele influenciou toda a família. E o seu pai, Jacó, veio ele e todos os seus familiares e os seus animais morar no Egito junto com José. E é muito bom nós estarmos reunidos com os nossos familiares, não é? A gente se sente mais alegre, mais feliz, né? A gente vive melhor. Mas, para isso, é bom estarmos o quê? Sermos unidos, estarmos em comunhão para que possamos ser felizes, né, crianças? Olha só, aqui, a caravana de José, a caravana do seu pai José, né? De Jacó, com todos os seus familiares, né? E daí, toda a família reunida, se encontrando com José. Olha que bênção, que alegria, né? Como é bom estar em família e estar convivendo bem com a família, se dar bem com a família, não é? Dando continuidade na história que esse trimestre nos trouxe, que foi a história de José do Egito, nós vemos que José, ele foi fiel. E por ele ser fiel, ele influenciou toda a família. E o seu pai, Jacó, veio ele e todos os seus familiares e os seus animais morar no Egito junto com José. E é muito bom nós estarmos reunidos com os nossos familiares, não é? A gente se sente mais alegre, mais feliz, né? A gente vive melhor. Mas, para isso, é bom estarmos o quê? Sermos unidos, estarmos em comunhão para que possamos ser felizes, né, crianças? Olha só, aqui, a caravana de José, a caravana do seu pai José, né? De Jacó, com todos os seus familiares, né? E daí, toda a família reunida, se encontrando com José, olha que bênção, que alegria, né? Como é bom estar em família e estar convivendo bem com a família, se dar bem com a família, não é? Então, crianças, Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Beceba, onde ofereceu o sacrifício a Deus. O Deus de Isaac, o Deus de seu pai. Naquela noite, Deus falou com Jacó. Deus confirmou para Jacó que ele poderia ir e não precisava ter medo de ir com a sua parentela para o Egito. Porque dali, Deus faria nascer uma grande nação. Ele iria para o Egito com Jacó e depois ele traria de volta para Canaã todos os seus descendentes. E quando Jacó morresse, José estaria ao seu lado. Foi muito emocionante, né? O encontro do pai com o seu filho, né? Vamos ver, continuar aqui na história. Quando Jacó ouviu isso, ficou confiante. E levou consigo todos os seus descendentes, isto é, os seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas. E todos foram para o Egito. Sessenta e seis descendentes, direto de Jacó. Sem contar as mulheres dos seus filhos. E os filhos de José, que já moravam lá no Egito. Assim, foi setenta o total de toda a família de Jacó, que foram para o Egito. Jacó, crianças, pediu para que Judá fosse à frente. Para pedir que José viesse ao encontro dele. Ele não via a hora de ver o seu filho José. Aquele filho que ele achava que estava morto. E depois de tantos anos, né, crianças? Ele descobriu que não tinha morrido. O seu filho não tinha. O seu filho amado, José, não tinha morrido. Imagina a ansiedade, né, crianças? De ele conseguir ver o filho de novo, né? Então, o que aconteceu? Quando se encontraram, José o abraçou, chorou. E foi com um tempo muito gostoso. Imagine José, a emoção de José ver o seu pai também, né? Era uma emoção ali de toda a família. Então, Jacó disse, Já posso morrer agora que já vi você e sei que está vivo. Ele falou, eu já posso morrer, por quê? Porque ele viveu todos esses anos triste. Porque ele pensava que o seu filho estava morto. E ele ficou ansioso, ele queria ver realmente se era José, né, que estava vivo. Depois, José disse aos irmãos e a família do pai que iria falar com o rei do Egito e dar notícia de que os seus irmãos e os seus parentes do seu pai que moravam em Canaã viveriam para ficar com ele. Que benção, né, crianças? E ele, ele iria dizer ao rei que eles seriam criadores de ovelhas, os irmãos de José, de gado e de tudo que tinha. E falou que era para dizer, dizerem, se o rei perguntasse tal era a profissão deles. Que a vida inteira eles foram criadores de ovelhas. Então, crianças, eles iam ser a mesma coisa que eles foram a vida inteira, eles seriam lá no Egito, eles poderiam cuidar das suas próprias criações, que era a criação de ovelhas. Como foram os seus antepassados. Assim, eles pediram, ficaram morando na região de Gossém, pois os egípcios detestavam os pastores de ovelhas. Ai, que triste, né? Mas como era mais afastadinho assim, eles não iriam ter problemas. O rei ordenou a José dar os melhores, melhores terras da melhor região do Egito para a sua família. Essas terras se tornaram propriedade deles. E eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. E olha que grande família, crianças! Todos eles morando lá, olha como Deus é maravilhoso, né? E como vale a pena sermos fiéis a Deus. Porque já pensou se José, lá atrás, quando ele foi vendido como escravo, depois passou por tantas tribulações e ele tivesse desistido, ele não teria abençoado a família dele. E eles não estariam todos ali, reunidos novamente e felizes. Como é bom! E como é bom sermos fiéis a Deus, crianças! Agora, crianças, vamos pegar a Bíblia Sagrada. Corre lá para pegar, se você não pegou ainda, tá bom? Vamos lá? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos lá? Acharam? Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Vamos ver o que está escrito? Isso que aconteceu na vida de José, não foi? Ele foi fiel, ele acreditou em todas as promessas e nos sonhos que Deus deu a ele. E ele teve a vitória de conseguir reunir toda a família e ter um final feliz, como diz a história de hoje. Vamos agora, crianças, orar, agradecer a Deus por esse trimestre que acaba hoje. E uma nova história vai se começar na próxima semana. Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, por esse trimestre que o Senhor nos ajudou para ministrar a aula. Muito obrigada pela minha vida, pela vida de cada uma das professoras que ministraram aqui para essas crianças, ó Pai. Cubra nossas vidas com teu sangue, nos dê sabedoria, nos dê capacidade cada dia mais. E enche-nos, ó Pai, do teu Espírito. Muito obrigada por esse trimestre, Senhor. E que querendo a ti, Senhor, nós possamos estar no próximo trimestre, aqui, novamente, falando histórias da Bíblia, que vão edificar essas crianças. Abençoa cada uma delas aqui e cada uma delas, cada uma das famílias delas aqui, representada por elas. Crianças, muito obrigada por ter ficado esses três meses conosco, assistindo sobre a história de José. Então, até a próxima semana com uma nova história. Cada um fica com Deus, que Deus abençoe cada um de nós. Um beijo, ó, no coração da tia Dani. Fiquem com Deus.